E rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje jogaremos Final Fantasy... Final Fight 2. Opa, já tomamos um spoiler do primeiro então? Já tomamos um spoiler na mente? Mé, nossa galera. Lógico né, só aqui pelo spoiler que a gente tomou, já temos aí então uma leve introdução para esse próximo game. E vamos ver qual é que é galera, no jogo anterior nós jogamos com o namorado e com o pai da mocinha que foi resgatada, que foi na verdade sequestrada e nós resgatamos. Agora vamos ver qual é que é, será que resgataram ela novamente? Ou tem uma nova gangue no pedaço que está querendo tomar conta da cidade, será que é isso? Iremos descobrir galera, e não esquece já deixa o seu like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, ajuda bastante. Se inscreva no canal também se você puder se inscrever, e se você puder e quiser, torne-se membro do canal, sim, você pode ajudar o canal com um pequeno valor por mês. É só clicar ali no botão, seja membro, não se preocupe, você não paga nada se clicar ali, você só vai ver as condições, se você puder e quiser ajudar o canal. E aí o pai da menininha com a menininha de novo. E rapaz, vai dar 3 de novo. Ah, ficou brabo o cara já. Cara, ficou nervoso aí. E baita introdução hein galera. Quer apertar alguma coisa? Final Fight 2, e agora sim, nós temos opções. No primeiro jogo a gente não tinha opções, tinha Start Game Direto. Vamos ver o que nós temos aqui em opções, temos os levels aqui com Hard Expert, caraca. Hard Expert e Easy, eu vou deixar no normal. Temos aqui os botões, as músicas, normalzinho. Hum, digamos assim, um menuzinho bem básico de Super Nintendo, né, dos games do Super Nintendo. Ainda mais games de luta. Então vamos aqui, Start Game, posso jogar em 2 personagens, agora com 2 pessoas, olha só. Vamos escolher um, e nós temos aqui então, o Player One, que é o pai da menina. Temos a Maki, e temos o Carlos. Temos 3 personagens, ao contrário do outro, que a gente só tinha 2 personagens. O outro a gente jogou com o namorado dela, né cara. Agora, esse eu vou jogar, vamos jogar com ela? Vamos jogar com ela, eu acho que vai ser legal a gente jogar com ela, em vez de jogar com o pai dela. Vamos ver qual é que é. Estamos aí em Hong Kong. Rapaz, loucura. Tá, bem padrão, esse botão não faz nada, nem esse. Esse pula, padrão também. Aqui a gente dá porradinhas, aqui não faz nada. Start. Vocês estão vendo aqui embaixo o controle, né, os botões que eu estou mexendo. Então quando eu fico parado no começo é que eu estou testando os botões. E nós temos 4 vidas, né. Na verdade é 5 que a quinta vida, que a vida zero deve ser vida também. Então nós temos 5 vidas, ao contrário do outro, que a gente começava com 6 vidas, na verdade. Deixa eu bater aqui. Ganhei pontos. Rádio. É só para aumentar a pontuação ali, provavelmente, né. Não é vida, não é nada disso, porque não tem porquê o rádio ser uma vida. Vou dar as porradinhas. Caras, eu acho que graficamente teve uma evolução bem sutil, mas a gente pode ver aí que teve uma evolução gráfica. Interessante. E aqui, olha só o que nós temos ali, que está comendo aquele lá-men ali, ó. Olha quem está comendo aquele lá-men ali, ó. Uma mocinha que a gente realmente... Vocês conhecem, se vocês já jogaram algum jogo da Capcom, algum jogo de luta. Vocês não conhecem aquela mocinha que está comendo aquele lá-men ali? Rapaz, eu... Olha, se fosse vocês... Conheceria também. Caraca, foge não, rapaz. Vamos morrer. E eu não sei porque é porque eu estou no normal, mas os carinhas estão demorando pra caramba pra falecer aqui. Olha aqui, cara. Quem é que está ali, cara? Calma aí, eu vou ter que bater uma foto. Eu vou ter que botar esse aqui como thumbnail. Vamos nessa. Agora é só seguir. Não dá pra entrar ali. Aqui, opa. Aqui é franguinho. Franguinho a gente sabe que é vida. Chegou os caras já com... Com uns cacete diferenciado ali. Vem cá, brother. Não foge não. Tomou na cabeça. Ai. Ah, seu maldito. Toma. Levanta, levanta, levanta. Ah, volta aqui, cara. Hoje não, cara. Tomou na cabeça de novo. Tá, é pra seguir. Então eu vou pegar o franguinho aqui. Barbecue. Não tem nada. Tão chateado quando não tem nada. Ei, brother. Tá ali no cantinho ali, sem querer nada. Vai pra lá, seus malditos. Bate nesse aqui também. Pode não, meu irmão. Chega aí. Toma, toma, toma. Ai. Olha, não bate. Seu maldito. Galera, não esquece. Se você jogava esse game aqui na época do Super Nintendo, deixa aí nos comentários. Vai ser legal a gente trocar essa experiência. Você chegava a alugar ele no final de semana pra jogar no seu Super Nintendo. Parece, cara. Que cara chato, velho. Agora vai ficar aquele cara grandão ali que ele fica sumindo toda hora da tela. Vai, maldito. Morre. Calma. Vem pra cá. Vamos, tiozão. Vamos, tiozão. Vamos falecer, tiozão. Ela foi automático, tá? Só pra dizer. Só pra avisar. Ela foi automático. Tá, posso mexer? Posso. Então vai, seu maldito. Esse pancão, Mark. Falta aqui, cara. Foge não, brother. Tu também, brother. Chega aí. Venha conhecer o meu punho. Calma. Então, esse carinha punk de novo, ó. Ele podia largar aquilo ali também, né? Porque no outro a gente tinha faquinha que a gente podia soltar. Esse aqui, até agora, a gente não pegou nenhum item. Então, se de repente com o personagem dela a gente não tem nenhum item, né? De repente cada personagem tem uma habilidade e ela não tem a habilidade de pegar algum item. O que é esse aqui? Um rio, caras. Um gai. Um gai. Não é o rio. É um gai. Tá, chegamos na parede, aparentemente. Essa parede vai se abrir? Tá com o cara que vai, né? Olha esses malditos. Calma. Enquanto aquele ali levanta, eu vou espancando esse outro maldito aqui. Pra baixo, pra baixo. Uh, rapaz. Olha só. Temos uma interação na vertical. Interessante. Isso aqui é novidade. Eu não esperava que teria uma interação aqui na vertical. Geralmente é só na horizontal que a gente se move. Calma aí. Tem um dalsinho aqui bombado. Calma. Calma. Não pode não. Vamos falecer juntinho aqui. Tá batendo bem na galera. Tá me dando uma porrada bacana. Vai pra lá. O Johnny. O Johnny faleceu. Cara, tinha um armário diferenciado ali. Eu não sei se dá pra gente interagir com aquele armário. Agora ficou pra trás. Bota aí nos comentários se tinha como interagir com um armário diferenciado ali na direita. Na esquerda, na verdade. Vai pra lá. Toma. Tem que descer de novo? Não. E rapaz. Chegou um cara diferenciado ali com umas paradinhas sinistras. Nossa. Ai. Não bate em mim, seu maldito. O cara vem com um choquinho. O cara vem com um choquinho. Vê se pode. É. Passamos? Passamos. Tem uma escada ali. Agora que eu percebi. Chegamos aí num submarino. Num navio, na verdade. Tá. Deixa eu terminar de finalizar esses caras aqui. Pra não perder o franguinho ali. Chega aí, brother. Brother, chega aí. Não quero perder o franguinho aqui. O barbecue. O churrasco, na verdade, ele faz, né? Ó. Chegou o cara das faquinhas. Será que ele ia soltar a faquinha pra nós? Vai pra lá. Deixa o chato. Toma. Vai pra lá. Toma também. O bull tomando a cabeça. Toma aí, pitbull. Toma aí mais um. Vamos nessa. Vamos nessa. Tenho mais um. Toca-fita. Toca-fita. Caraca, cara. Toca-fita. Tem gente que nem sabe da existência dessa palavra. Toma. 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 Ah, compadre. Que parada é essa aqui, irmão? Por que ela não tá pulando? Eu queria saber por que ela não tá pulando. Toma. Vai levar pesada no queixo, seu maldito. Agarrar a menina desse jeito. Eu tô com vida ali. Agora que eu vi. Aumentamos o nosso número de vida, galera. Que é muito bom. É, brother. Aí a gente fica dançando assim louconamente, né? Vamos, cara. Você não tá nem aparecendo na tela, cara. Só tá deixando o vídeo mais longo. Ih, rapaz. É um boss? Nossa. Caraca. Nossa. Calma, calma. O cara tirou um monte. Caraca. Calma, brother. Olha esse coraçãozinho aí, irmão. Ele tem vida pra caramba, maldito, né? Eu acho que é um boss. Ou um semi-boss. Nossa, eu vou morrer todas as vidas aqui. Quer ver? Eu tô até percebendo isso, tia. Ah, na hora que eu ia pular. Que maldito. Lá se foi uma vida. Vai pra lá. Ah, que droga. Levanta. Vai pra lá. Pronto, agora morreu. Agora é um e um, rapaz. Agora é um e um, rapaz. Agora é nós dois. Vamos nessa. E aí? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O ruim é que o maldito tem um baita de um... Braço gigante. E ela só tem um bracinho pequenininho. Ah, na hora que eu ia dar o chute. Que maldito. Perdi duas vidas só nesse cara, velho. Que xarope. Ah, morre. Vai daqui, maldito. Morreu. Já era. Bom, limpamos o primeiro round. O primeiro cenário, na verdade, né? Caraca, galera. Foi complexo esse último camaradinho ali. Mas a gente conseguiu passar. Isso que tá no nível normal. Lógico, né? Se botar esse nível é mais difícil. E a série é mais difícil. Mas, guys. Vou fazer o seguinte. Vou ficando por aqui. Deixa o like. Compartilha. Se inscreva no canal. Pra não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã. Tem mais séries de vídeos aqui no canal. Valeu, galera. Até mais. E fui.